Neste jogo, a equipe feminina de basquete de São José enfrenta a de Pinda Monhangaba. A partida, realizada no final do mês passado pela Copa Paulista, foi marcada por um caso de injúria racial. Uma das atletas do time de Pinda, a pivô raíça de 20 anos, que aparece nessas imagens com a camisa 19, foi a vítima. Após a partida, a jogadora recebeu essa ofensa nas redes sociais. A mensagem partiu de um homem que a agrediu, desejou a morte da atleta, chamou ela de macaca e ainda enviou um emoji do animal. O caso repercutiu na mídia. Na reportagem publicada no portal da Prefeitura de Pinda Monhangaba, a atleta lamentou o fato. Raíça disse que não entendeu o que estava acontecendo. Comecei a pensar motivos para ele desejar a minha morte. Também me chamou de macaca. Essas duas coisas mexeram muito comigo. Estou sem dormir direito, abatida. Ligo para minha mãe e choramos juntas por telefone. Estou recebendo o apoio das minhas amigas de time e todos do esporte, da família, mas está difícil. Não é a primeira vez que acontecem ofensas, mas agora passou dos limites, disse a atleta. No boletim de ocorrência registrado, Raíça ainda relatou em depoimento que uma das colegas enviou uma mensagem para o autor pedindo explicações. Ele alegou que teria perdido 10 mil reais e que teria ficado zangado com a situação. O caso recente é um exemplo de crimes de ódio online que tem assustado usuários em redes sociais. O discurso de ódio na internet são aqueles discursos direcionados a determinados grupos específicos e que são feitos pelo meio da internet, pelo meio online. E qual é a intenção? É agredir, é diminuir, é humilhar determinadas pessoas em função da sua questão racial, da sua opção sexual, até mesmo do seu gênero. Então, isso é discurso de ódio na internet. As denúncias de crimes relacionados a discurso de ódio na internet aumentaram 67,7% no ano passado, na comparação com 2021. Os dados são da SaferNet, uma organização nacional de denúncia de crimes cibernéticos. Foram mais de 74 mil queixas encaminhadas para a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, o maior número desde 2017. Entre os crimes, xenofobia, que é ódio contra pessoas estrangeiras, preconceito, intolerância, representaram um aumento de 874% entre 2021 e 2022, com 10.686 denúncias relatadas. Se eu sofri algum dano pela prática do crime de ódio, eu posso, por exemplo, pedir uma indenização civil, então, uma reparação, posso pedir também um desagravo daquilo que foi dito à minha pessoa diretamente. Então, assim, depende muito do grupo que foi ofendido. A advogada explica ainda que não tem uma lei específica para punir os crimes de ódio online. Hoje funciona assim, cada caso uma legislação diferente. Para começar, tem o Marco Civil Regulatório da Internet, lei de 2014 que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da rede no Brasil. No artigo 19 da lei, a legislação responsabiliza a empresa por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, se, após ordem judicial, não tomar providências e nem tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente. Na prática, a advogada ainda explica que a lei obriga as empresas a remover conteúdos e a identificar os agressores. E ainda, dependendo do caso, cabe analisar outras legislações, como as que tratam de defesa da mulher, Plano Nacional LGBT e até o Código Penal Brasileiro. Nós temos diversas legislações. Temos o Estatuto da Igualdade Racial, que trata desse crime de ódio contra determinado grupo em função da sua raça. Também temos a legislação da liberdade religiosa, quando esse grupo religioso é atacado em função da sua escolha religiosa. Temos ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando é a criança ofendida ou adolescente. Então, é um crime que acaba sendo aí, tem como base, qual grupo foi atacado. Mas seja qualquer caso relacionado a crimes de ódio, o importante é denunciar, como fez a Raíssa. Aqui em São José, é preciso ir até a Delegacia de Investigações Gerais, ou se o caso for relacionado à violência contra a mulher, a Delegacia de Defesa da Mulher. A advogada ainda reforça outras medidas importantes. Printar as telas, salvar os áudios. Eu sempre falo muito para as pessoas procurar, às vezes, se tiver condições de fazer uma ata em cartório, para que o cartório transcreva tudo aquilo que está na internet, porque o documento de cartório tem fé pública, então ele torna a prova muito mais relevante para o processo judicial. Depois que ela reuniu as provas, ela tem a opção de fazer o boletim eletrônico, ou ela vai até a DIG e faz o boletim de ocorrência. Mas além de iniciar uma batalha na Justiça para provar o crime, a vítima precisa lidar com a agressão e seguir a vida. Parte que, para esta psicóloga, pode ser um desafio para muitos, para conseguir retomar o convívio social. Vai passar pelas suas dores, vai passar pela sua história e vai mexer com alguns significantes. Então, pode desenvolver um pouco mais de ansiedade, o quanto a gente vai entendendo que essa situação vai mexendo com a gente, na questão da ansiedade, na questão, algumas pessoas têm transtorno do pânico, o quanto isso vai evitando e, inclusive, como as pessoas também podem começar a se isolar. E para quem comete o crime online, não faz ideia como a agressão impacta na vida da vítima. É o quanto eu interfiro na vida do outro, aonde as minhas palavras passam do limite. Eu dou conta daquilo que eu estou dizendo, se não fosse só pela internet, se fosse pessoalmente, eu dou conta de dizer isso para outra pessoa, eu sustento as minhas palavras quando eu estou fora desse contexto. E aí eu acho que é a gente trazer cada vez mais isso para as discussões. inclusive para se tornar consciente, porque às vezes as pessoas que escrevem nem sempre têm consciência do quanto isso vai afetar o outro.